Ovo é o futuro, vamos prosperar! Bem-vindo ao Fábrica de Bolas em Casa. Deixe a sua curtida e já faz o seu comentário. Renda Extra 2020. Nessa videoaula eu quero mostrar pra você como fazer o choque térmico no chocolate de uma forma muito simples e como você preparar esse delicioso ovo de colher. Porque a sua vida muda nesse ano de 2020, tá bom? Vamos à videoaula, separa todos os seus materiais, os seus ingredientes, os seus utensílios e eu posso te dar uma dica. Ovo de Páscoa dá muito dinheiro se você trabalhar da maneira certa. E no decorrer desse video você vai ver muitas dicas, mas no final desse video eu vou dizer de erros que você não pode cometer quando você escolher trabalhar com ovos de chocolate. Bom gente, o que nós vamos utilizar pra preparar o nosso ovo de colher? Trufa de maracujá, aqui em cima eu tô deixando um link pra você assistir a receita. Balança, termômetro, papel manteiga, forminha pra ovo de Páscoa de acetato. Chocolate, tô usando meio amargo e de primeira linha da Hershey's, tá bom? Tô usando uma água aqui caso precise e também uma super embalagem aqui pra ovo de colher, tá bom? Separe todos os seus ingredientes e vamos à nossa aula. Bom gente, pra derreter o chocolate nós vamos utilizar o micro-ondas. Só que deixa eu dar um toque aqui pra você, ó. Eu tenho aqui aproximadamente 250 gramas de chocolate e olha só o que eu vou fazer. Vou separar aqui aproximadamente um terço desse chocolate e vou derreter dois terços de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá bom? Olha só, praticamente não derreteu nada do nosso chocolate. Só que aqui embaixo a gente começa a ver que já está derretendo, tá? Porque o vidro esquenta muito. Então vou colocar por mais 30 segundos no micro-ondas, tá? Você pode mexer com uma colher, com uma espátula, tá bom? Eu tô mexendo aqui com esse fuê que vai me ajudar no esfriamento do chocolate, tá bom? Vou pôr mais 30 segundos aqui no micro-ondas, tá bom? Praticamente derretido o nosso chocolate. Lembra aquele terço de chocolate que nós separamos aqui? Agora, como esse chocolate aqui já está derretido e quente, eu adiciono esse um terço de chocolate sem derreter porque vai ajudar no esfriamento desse chocolate. Esse aqui é o choque térmico, tá? Nós derretemos o chocolate e depois esfriamos esse chocolate até que ele chegue numa temperatura aproximada de 30 graus, tá bom? Agora é um joguinho de paciência que eu vou mexer até que ele esteja completamente misturado e derretido aqui, tá bom? Conforme a gente vai mexendo, aquele chocolate que estava durinho já começa a se incorporar completamente aqui, tá bom? Isso acelera o processo de resfriamento do chocolate. Pessoal, agora vai entrar o uso aqui do termômetro, tá bom? Se você vai trabalhar profissionalmente é bom que você tenha um. Vamos ligá-lo. Aproximadamente 23 graus a temperatura ambiente, tá? E agora a gente vai colocar aqui no chocolate para ver a temperatura que está o nosso chocolate. Aí a gente vê o termômetro subindo aqui, ó. 28. 30 e... 32 graus praticamente. Qual vai ser o nosso trabalho aqui? Continuar mexendo esse chocolate até que ele chegue naquela temperatura famosa de 31 graus, tá? Isso vai levar acho que 2, 3 minutinhos, tá bom? Ou você simplesmente deixa esse chocolate descansar que naturalmente ele vai chegar na temperatura que nós precisamos, tá bom? Bom gente, olha só. Ele está com 32 graus, tá? 32 graus se você tentar colocá-lo nas forminhas de ovo, o que vai acontecer? Você põe na forminha, leva para a geladeira, ele fica durinho, mas quando você tira da refrigeração ele amolece novamente porque não chegou na temperatura correta. Então quando você derrete, o importante é que esse chocolate ele chegue até 29, 30 graus no mínimo. E aí sim você pode trabalhar com ele, que aí ele não vai mais, quando você tira da refrigeração ele está perfeitinho para trabalhar, tá? Agora aqui é só um joguinho de paciência. Esperar que ele possa chegar na temperatura correta que é de 30 graus. Fala pessoal, olha só. Eu esperei aqui alguns minutinhos, ó. E agora o chocolate já baixou para 27 graus. Até porque aqui em Guarulhos hoje não está quente. E está bem cedinho. E eu estava dando suporte ali para os nossos alunos do curso Fábrica de Bolos em Casa. Então olha só. Esse chocolate aqui, a temperatura mínima para trabalhar com ele, seria 30 graus. Como ele está com 27, está em perfeitas condições para nós aplicarmos na nossa forma de acetato, que é essa aqui que a gente vai usar. 350 gramas, não sei se está dando para ver aí. E a gente vai começar a fazer a aplicação aqui com uma colher, tá? Prontinho, gente. Clareamos aqui a imagem. E vamos colocar chocolate aqui na casquinha, tá? Não coloca muito chocolate porque você vai ter que fazer isso aqui, ó. Quanto mais frio o seu chocolate tiver, é melhor porque ele não vai ficar escorrendo para o fundo, tá? Então olha só. Fez isso aqui, leva 2 minutos na geladeira. Colocar aqui assim, ó. E levar para a geladeira desse jeito aqui, ó. Papel manteiga. Viro dessa forma. Claro que se você tiver alguma coisa para pôr aqui por baixo, vai ajudar bastante. Levo para a geladeira de novo. Vamos deixar mais 2 minutinhos lá. Mais 2 minutinhos depois. Eu não sei se você está vendo aí, mas olha como está. Esse ovo aqui já está muito legal, olha só. A casquinha já está firme. Só que eu quero colocar mais uma porção de chocolate aqui. Você se lembra que é um ovo de colher e tal. Então você vai precisar dar uma reforçadinha aqui, tá? Então vou colocar mais uma porção de chocolate. Prontinho. Desse jeitinho aqui, ela vai ficar mais 2 minutos na geladeira. E aí a gente vem trazendo o nosso recheio, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Olha isso aqui. Nosso ovo já saiu aqui da geladeira. Deixa eu abrir a imagem. Olha que interessante aqui, ó. Ele já está querendo soltar da casquinha, tá? Deixa eu tirar aqui esses apetrechos. Ele já está esbranquiçando aqui, ficando ótimo, tá? Então a gente vai mostrar ele assim. Olha isso aqui. Tá muito tchuris, sempre vai ficar umas rebarbinhas aqui, ó. A minha trufa já está na manga de confeitar. E a gente vai aplicar aqui. Só que, vamos pesar esse ovo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo deixar viradinho pra você. Ele já está com 220 gramas, tá? Não coloque recheio no seu ovo até em cima, tá bom? Porque senão você não consegue depois fazer os acabamentos. O que nós temos aqui nessa manga aqui, ó? Nutella. E é Nutella que a gente vai planificar esse ovo aqui, tá? Vamos fazer a pesagem aqui desse nosso ovo. 570 gramas, tá? Então agora, nesse finalzinho do vídeo, eu quero mostrar pra você como você precifica de forma correta esse tipo de ovo, tá bom? Pra que você não fique no prejuízo. Ovo duro, vamos proferar. Bom, gente. Duas considerações que eu vou fazer aqui com vocês. Não recheie o seu ovo aqui no acetato. Primeiro você coloca ou na caixinha ou em algum lugar pra você rechear pra depois você colocar aqui na caixinha. Eu esqueci. É porque não está na época de páscoa, né, gente? Então eu esqueci e acabei deixando ele aqui dentro. Outra coisa, trabalhei com luvas. Eu vi que eu estou sem luvas aqui. Isso aqui é coisa de homem, tá? E a minha esposa ainda não chegou. Ninguém tinha, não tinha ninguém pra ir aqui ao lado na farmácia. Então olha só. Você precisa ter um grande, excepcional cuidado pra que as suas impressões digitais não estejam na caixinha do ovo. Então vamos aqui a uma, uma, uma manobra de guerra, vamos dizer assim. Agora vamos fazer as fotos, né? Bom, gente, muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Agora eu quero discorrer aqui sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem quando começam a trabalhar com ovos de páscoa. O primeiro deles é não saber precificar o produto. Elas querem colocar um preço muito abaixo do mercado pra ganharem campo e acabam perdendo porque vendem por um preço muito baixo. Acaba que as contas não fecham no final. Então estude o mercado e trabalhe com um preço intermediário, tá bom? Outro erro é que a pessoa se empolga, acha que vai dar conta de fazer ovo de 50 gramas, 100 gramas, 250 gramas, 350 gramas também, meio quilo, 750 é bom, 1 quilo também. E aí ela quer fazer ovo de todo tamanho, de todo modelo, de todo tipo, de todo formato, colorido e aí acaba que não faz bem nenhuma coisa nem outra. Então você tem que ser consciente quando você vai fazer a sua tabela. Trabalhe com 4 tamanhos de ovos, tá? A partir de 250, tá? Outra dica que eu posso te dar, trabalhe com ovos tradicionais, não agrega nada na casca, é só o leite branco, pronto. Trabalhe também com os ovos crocantes, que você vai usar o floco de arroz ou então as castanhas pra você colocar na casca, o pessoal gosta demais. E trabalhe com ovos trufados, o trufado já é uma tradição no Brasil desde os anos 90, então tem uma linha de ovo trufado e tem a linha de ovo de colher. Esse ovo que você viu eu fazer aqui na videoaula ficou com 570 gramas, você pode perfeitamente vendê-lo com um ovo de meio quilo, tá? Mas sempre especifica pro seu cliente lá na sua tabelinha, observação, nossos ovos sempre passam do peso e isso é um bônus, isso vai ajudar você a vender mais, tá? Quanto nós gastamos nesse ovo de páscoa de colher? Vamos fazer a conta aqui. Lembrando que é o que eu paguei na matéria-prima. Na sua cidade pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? Essa embalagem super transada aqui, essa caixinha com essa tampinha que tem uma trabinha que ficou super churis, tá? Já com a colher tudo prontinha. R$6,50, tá bom? A casca do ovo, quanto nós gastamos? R$250,00, R$6,50 também. O recheio, que foi uma trufa de maracujá, R$300,00. Em torno de R$8,00, tá? Uma sacolinha ou um saquinho pra você colocar esse ovo depois de pronto e entregar pro seu cliente com um lacinho, um mimo, vai ficar bem legal. R$1,00. Então nós temos no total de custo desse bolo R$23,00 ou R$22,00. E eu tava pesquisando na internet pra ver quais são os preços que o pessoal tá vendendo. Então eu sugiro que você trabalhe entre R$55,00 e R$70,00 o preço desse ovo de colher, tá bom? Se você vendê-lo a R$55,00, imaginando que você gastou R$22,00, você vai ter R$33,00 de lucro. É um lucro legal? É um lucro satisfatório? Eu acho que é um lucro bastante legal. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Se você quiser se tornar um especialista em bolos, eu tenho uma dica pra te dar. Fábrica de bolos em casa 3.0. É o nosso curso de bolos turbinado com bônus que só aqui no curso do Eduardo Salotti você tem. É o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Amanhã, com certeza, tem mais vídeo aqui nesse canal. Bolo é o futuro, vamos prosperar. Ovo é o futuro, vamos prosperar. Bem-vindo ao canal Edu Salotti Cursos. É...